Minha mãe morreu cedo. Fui criado pelo meu pai. Que é um cara incrível. Honesto. Trabalhador. Me ensinou a dar o peso certo às coisas. Já te falei dele. Há anos que ele é administrador da casa de praia desse milionário pra quem eu trabalho. Pra ti. Lembra a cidade que você tá louca pra conhecer? Cada vez mais. É uma cidade maravilhosa. Muito atraente. Passei minha infância lá, depois eu vim pro Rio estudar. Me veja você, acabei trabalhando na empresa do patrão do meu pai. Que agora é meu patrão. Incensa, oi. Eu vim me despedir. Já tá na minha hora de dormir. E aí, gostaram da comida? Elisa, você se enganou. Esse pedaço do hotel aqui que é o paraíso. Comida aqui é boa, sim. Tem gente que vem de longe só pra provar a fritada de maturita. Elisa, nós adoramos. Obrigada por tudo, amiga. Do fundo do coração. Bom descanso. Tchau, Daniel. Tchau, Elisa. Vai dizer que ela também tava se afogando e você passou naquele barquinho. Não, você foi meu primeiro afogado. A Elisa tava precisando de uma força. Eu conheci o gerente. E ajudei a pessoa a isso. Eu fiquei muito empolgado por você desde o primeiro instante. Mas essa noite... Você faz ideia do quanto você é diferente das mulheres com quem eu costumo sair? Tanto que no início eu tava tão nervosa. Nervosa? Você é tão superior a todas elas. A maior parte delas só pensa em compras, status, coisas materiais. Pra você... Você tem ideia do que aconteceu aqui essa noite? Acho que sim. Você mesma disse que o restaurante te intimidava. Mas é claro que, por outro lado, você ia te atrair também. Qual é a mulher que não... Que não tem pelo menos um prazer em usar de novo o vestido compra pro casamento de uma amiga, por exemplo? Claro. Eu tava muito atraída por isso tudo, mas... Mas passou por cima da sua atração, da sua noite. Porque ficou preocupada com o Haroldo. Que nem amigo seu chega a ser. Porque você é generosa. Mas fútil. Não se preocupa com os outros. Bom, o mínimo que eu posso dizer é que, com toda certeza, eu não tô acostumado a gente como você. Empatou. Eu também não tô acostumada a sair como eu, mas como você. Você conhece muita gente em Marapona? É, eu vivo aqui faz muitos anos já. Eu tive que ir lá pra Pedra Bonita fazer faculdade. Depois eu arrumei trabalho por lá, fiquei por lá. E por que sua mãe não mora com você, não é Pedra Bonita? É, porque eu não gosto mais aqui, eu acho. Você dança? Muito. Oi. Até bolé. Sonho em último cá. Olha, você tem todas as coisas E um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado E as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu, que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for